O Todo-Poderoso, o Onipotente, Deus, agora todo necessitado, todo carente. Os anjos a eles, aos pastores disseram, o anel, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Lá onde se consegue perceber Deus, nos traços dos humildes, a paz é possível, senão será sempre negociação. E negociação é sempre interesses, justapostos. Paz é um modo de ser, é um modo de negociar. Mas ofereceram a Ele, deram a Ele, é aquele pedido, o nome de Jesus. O nome é o importante para uma pessoa. O nome significa Deus, salva. Este é o sentido do nome, Jesus, e é Mojoá, em Hebraico. Ou seja, aquele menino, veio, que está aí, que esteve entre nós, deixou sua palavra. Para que aqueles, para quem quer experimentar a salvação de Deus, comece com Ele, a promover a paz. E isso começa dentro de nós. Saí de dentro, alcança o mundo. Promove-se a paz lá em casa. Perdoa-se lá em casa. Acorde-se no vizinho. Aceita-se o universo. Promove-se a equipe e a salvação da barra. Se esquece. Porque o bem se difunde por si mesmo. Em 2017, tenha um pouco de graça, pelo que a palavra nos conclui. Feliz Ano Novo.